É isso aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Cheguei aqui no cliente, olha ali, tá menos 5 graus Tá menos 5 graus Vou ali pro caminhão ali, abrir o teto, vou pedir pra ele, perguntar pra eles se posso filmar Fazendo a carga E... Já tenho aí... Olha aí o vidro, tá embaçado de gelo Tem que jogar água aí, porque no mija-mija ali já congelou Agora Já rodei aí... 180 metros, dobre à direita 232 quilômetros Rodei 232 quilômetros com... 3 horas de condução aí Vamos aqui, tem que pôr o caminhão ali naquela toca ali agora Vamos ali pôr o cara preto dentro da toca Ah, já ficou na boca do lobo Já ficou na boca do... Na toca da onça ali Vou ter que abrir o teto, ainda bem que é só o teto Tem que chegar um pouquinho pra frente que virou demais Vamos lá, agora vai lá Agora vai lá Só alinhar aqui o cara preto Tá frio, viu pessoal? Tá frio pra dedeo Pode ir, meu amigo Ok, meu amigo Fechar aqui a carroça É, não dá pra ele Vamos ver se ele vai entender meu... Meu inglês Deixa eu pegar aqui, ó A luva Vou pegar aqui o aparelhômetro Que fica aqui por baixo O aparelhômetro aqui É o varão pra puxar o teto É o gêlo, ó É o gêlo, ó É o gêlo, ó Agora Eu puxo aqui o... Levantar aqui o... Como é que é? Puxar o cabo aqui E agora puxar aqui Tá duro de gelo Vamos ver Acho que vou ter que levantar lá aquele coisa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai Eu tô fazendo Uma coisa errada aqui Agora vai Agora dá pra puxar até aqui por dentro Olha o gelo que tá ali em cima Tá congelado, pá Tá pesado, tá comendo tudo gelo Ó Olha o gelo Olha o gelo, ó Olha o gelo caindo ali, ó Ai, Jesus, tá pesado Tá pesado de gelo, galera Tá quieto aí Eu vou abaixar a suspensão ali Com essas barras aqui A roda branca de ano Olha o pneu Você vai até pensar O que o cara tá fazendo com aquele Com aquela máquina pendurada na testa Porque o gajo é parvo Acho que tá bom Tá bom, precisa mexer Vou dar um pause aqui No problem No meu canal No meu YouTube No meu YouTube Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Pessoal, olha aqui A água do corote congelou Nem abre, abre Congelou Nem, ó Aqui, ó Tá congelado Olha o pneu branco Isso aí, galera É na escada rolante Passaram a cinta Agora Agora Pra arriba Vai centrar ela melhor ali Deixa eu pegar Entro Agora Abertura 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 Olha aí galera Olha aqui pra isso Escorrendo o caminhão Olha aí Tá menos 5 graus agora Olha o gelo Lavei o vidro Olha aqui Tá congelando aqui no cara preto É isso aí turma A carga tá feita Carga feita E o frio tá sapecando Menos 6 graus agora Tá menos 6 graus Olha aí Tudo branquinho aí de geada E a carga tá feita Vamos ver pra onde a gente segue Vamos ver aqui o que o chefe tem aí Preparado Tá frio que dói Tá frio que dói Tá E vamos lá Quero ter posto a água aqui perto de mim Esqueci de pôr a água aqui perto de mim Tá tudo gelado Parar no parque aqui perto Ah Deus do céu Hoje eu durmo cedo Levantei 3 horas da manhã 3 e meia O inglês O inglês Perguntei pra ele se eu podia filmar Fazendo a carga Falou que podia Aí no final Agora que eu fui assinar ali A nota fiscal CMR Ele pediu O meu nome lá no YouTube Aí ele Eu parou Escrevi pra ele lá Escrevi pra ele lá E O que o chefe escreveu aqui Segue direção Londres Lá já te confirmo Se é barco ou túnel Ok Aí pediu o endereço do YouTube É Marcão do Estradão Meu amigo Sim meu amigo Muito obrigado Obrigado meu amigo Ai Deus Se esqueci perto da foto não Pesou Ai ai Então é isso ai pessoal Somos com a imagem Dessa pelota de sol Aqui na minha cara Que eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Aquele like Com o dedão pra cima Se inscreva no canal Divulgue o canal E olha Chegamos ai Aos 600 inscritos Chegamos ai Aos 600 inscritos E vamos que vamos Devagarzinho ai De degrau em degrau Vamos ai Subindo mais alto Beleza Forte abraço Fiquem com Deus Fui Olha ai galera Voltei aqui um instantinho Mec está bonita E de nevea Falam firme Tchau Tchau Veja Tchau Sete Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Agora eu vou, hein? Agora eu vou. Esse câmera é bonito, ó. 730R V8. É trechonado, hein? Até a bateria acabar. E eu vou bem essa noite aí. E vale? Tchau, tchau. 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 Tchau.